Em condições, dando continuidade ao curso de adaptação e sobrevivência na selva, eu, primeiro sargento Almi, coordenador do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva, tenho a honra de ministrar para os senhores, nesta parte da tarde, a instrução de obtenção de fogo! Os melhores são apenas bons para o Cício, e eu tenho aqui os melhores, olha aí. Senhores, eu estava na instrução e eu não preparei isso aqui não. Então, eu sempre falo que quem prepara são os meus auxiliares, aí à frente dos senhores, o orgulho dessa instrução. Isso, meu bem, passaria a vergonha diante de uma equipe dessa. Parabéns, baixo para baixo, muito obrigado aí.